A Elita trabalha em negócio de política, eu não... Boa tarde, seguimores! Tô aqui, ó, aprontando, né? Pintando aqui, tirando rosa pra um pretinho básico Daqui a pouco eu vou pintar minhas madeixas Vou pintar A minha peruca, tirei da gaveta, né, gente? Tirei da gaveta, porque eu fui pro Piauí com ela E voltei Ela voltou cheia de formiga, eu joguei a dentro da gaveta e deixei Agora eu vou usá-la Vou pintar um pretinho básico, ó E vou jogar minhas madeixas Obrigado, Keila! Boa tarde, Ronilson Tô aqui, gente, ó, tirando rosa Já deu, já Passei final de ano todo aqui, ó Toda fosforescente Toda... Pra lá e pra cá Agora deu Toda a cor você foi, né? Toda a cor... Eu coloquei esse cabelo Agora chega Vamos voltar pro pretinho Pretinho Sabe por que que eu quero, gente? Eu quero voltar a usar minhas tranças Um abraço, Keila Eu quero voltar a usar minhas trancinhas Que eu usava Bastante canicalon, sabe? Aquelas trancinhas... Africana? Fala que é trança africana É... Trança anagô Que fala, né, mãe? E eu gostava Agora, ó Já fiquei bastante desse jeito Agora eu vou pintar minhas madeixas Vou usar minhas madeixas Que eu vou jogar cabelo um pouco Eu sou de São Paulo, Keila Agora eu acho que é a... Toda penela Opinema, Galinha Não sei, eu não tenho esse calorzão, não Minha cabeça tá acostumada a usar de tudo As pessoas... Eu tô falando com a minha mãe aqui, tá, gente? Boa tarde Desculpa a pergunta Mas ele cresce um pouco? Minha filha O meu cabelo Eu vou contar pra vocês agora Sobre o meu cabelo Nunca cresceu, gente Ele cresce um tantinho assim E... Fica só nisso E eu quero esse tantinho que cresce Pra me colocar canicalon agora O canicalon A mina falou O canicalon ajuda a crescer? Realmente ajuda a crescer o canicalon Mas o nosso cabelo É um cabelo que tem problema genético, gente É de genética, tá? Minha mãe também tem um cabelo assim que nem o meu Nunca cresceu o cabelo dela Minha mãe tá ali, ó Tô escutando eu falando dela E... Não cresce Apesar que nós nunca fizemos um tratamento profundo, né, gente? Mas eu acho que eu tenho um problema da xuxa Você vê a xuxa? O cabelo... Para de rir, mãe Minha mãe tá rindo aqui, gente Você vê a xuxa? É... A xuxa... O cabelo dela também não cresce Ela já deu entrevista falando que o cabelo não cresce, né? Ela é branca E eu acho que o mesmo problema que ela tem Eu tenho também O meu cabelo nunca cresceu E a mulher do menino Mas eu gosto de mudar de visual, sabe, gente? Eu vou usar a peruca Porque a peruca eu tiro toda hora Se eu quiser Ficar muito calor Eu vou lá e tiro Fico com a minha carecona de boa Vou lá e coloco Saio Eu gosto de mudar de visual, gente Eu não gosto de ficar com visual mesmo, não é, mãe? E eu mudo muito mesmo Eu sou bem serelé Para mudar visual, viu? Quando eu cortei Eu raspei careca Vocês lembram? Por que eu raspei careca? Meu cabelo cresceu um pouquinho Eu fui fazer um relaxamento na raiz Escorreu, gente O cabelo escorreu Pelo ralo do banheiro Ficou cheio de buraco Aí eu falei Então rapa tudo Aí rapei tudo Pintei Quando cresceu um pouquinho Pintei de louro Pintei de verde Pintei de azul Pintei E foi pintando E agora tá rosa Mas agora eu tô com saudade de fazer o que, ó Olha como que é Depois eu vou postar umas fotos minhas De como eu faço com o canicalon Eu mesmo coloco o canicalon, tá, gente? Eu mesmo coloco Cabelos curtos Coração enorme Te amamos, lindona Obrigado, meu amor Sou de Goiânia Que legal, Keyla É bom que não faz calor, Aline Eu sei, Gui Mas eu gosto também de jogar Mas deixa, né? De vez em quando Como a peruca, ela é bem portátil Ficou suando muito Joga ela lá em cima do guarda-roupa Tira ela e fala Epa! Vai pra lá E entra um pouquinho de ar no coco, né? No coco No cocuruto Mas eu gosto de mudar, gente Eu gosto de inovar Eu gosto de inovação Eu gosto de mudanças Oi, Bi Oi? Pode, Bi A Bia quer comer cuis-cuis Mãe, pra comer cuis-cuis? Pode Então, gente É... Vou ter que usar essa tinta aqui Pra pintar a peruca também Ô, Bi Pinta aqui atrás pra mim Por favor, meu amor Não tô conseguindo ver aqui atrás Se tirou o rosa Então, gente Eu gosto de... Mudança, assim, sabe? Eu gosto de mudar Eu gosto de mudança Só um pouquinho Tá bonitinha Vem aqui logo Vem que ela tá com vergonha de aparecer, gente Tá bonitinha Vai, pinta aqui atrás Aí, gente Eu adoro seu sorriso Obrigado, Maga Que cor é essa, amor? Preto, amor Aí, ó Tá ficando tudo pretinho Você quer preto? É Aí, gente Eu gosto de mudança, sabe? E como já tô faz tempo Com esses cabelos coloridos Eu já enjoei Aí eu vou colocar Minhas madeixas agora Bora de peruca Força da peruca Eu apaguei lá o post Deixa eu falar pra vocês agora A polêmica que tá aí, né, gente? Eu fiz um post Marcando a Josotodinho Porque teve uns seguidores meus Que falou Elayne Marca a Josotodinho Porque a Josotodinho Ajuda muito Trabalho social Ela ajuda muito Lá na comunidade Que ela cresceu Ela ajuda muitas pessoas Aí eu fui e marquei, né? Mas tava gerando Discussão, gente Tava gerando discussão Nos vídeos Por quê? As pessoas Tavam discutindo Entre elas Por opiniões diferentes E eu não gosto, gente Eu não gosto de Levar discórdia Pra vida de ninguém Sabe? Aí eu fui E Obrigada Salgados R.N. Salgados Peraí, gente Que eu sou meio cega Sem óculos Obrigado, Maga Adorou O Maga Né, Maga? É Maga E aí, gente Eu peguei E apaguei Porque se for Pra gerar Discussão Intrigas E briguinhas Entre um Com o outro Porque às vezes A pessoa vai até No direct Da outra pessoa Pra insultar E vira uma coisa Horrorosa Ah, eu apaguei Né Mas seja O que Deus quiser Teve pessoas Maga Que me chamou No meu direct Pra falar De conta de religião Eu não sou Uma pessoa religiosa Tá, gente Eu não faço Acepção de pessoas Eu não sou Uma pessoa religiosa Eu amo Ser humano Independente Da escola Que a pessoa Feita Independente Da religião Que a pessoa É Eu amo Ser humano Porque as pessoas Que tem que julgar Gente Nenhum de nós Podemos julgar Sabe por quê? Nós somos falhos O único que tem O poder E a capacidade De julgar alguém É o próprio Deus Né E ele ama nós Com todo o nosso defeito Então eu peguei E apaguei lá Pra acabar Essa polêmica Toda aí Tava 15 mil já Viu Visualizações Eu apaguei Porque eu não gosto Dessas coisas Ou é uma coisa Do bem Ou Né Ou a pessoa Influencia o bem Ou a pessoa Não influencia Gente Não existe Vicar em cima Do muro Dessa maneira E Tá tudo certo Agora né gente Tá tudo certo Eu acho que agora Ô Ben Você não queria aparecer Você tá aparecendo Eu acho que a gente Temos que influenciar Gente Tá bem pretinho Atrás Temos que influenciar A pessoa As pessoas A fazer o bem Sabe por quê? O nosso mundo Já está Cheio de coisa ruim Demais É só coisa ruim Gente Vocês percebem Que o mundo É só coisa ruim E Vocês percebem também Que as coisas ruins Ó Eu vou deixar Essa mechinha aqui De baixo Assim embaixo Vou deixar de outra cor Pra dar aquela quebra Na pretidão Né Pra não ficar Tudo preto Eu vou deixar Essa mecha aqui Embaixo E daí É cor de ovo Então gente A gente Temos que Fazer a diferença Sabe As pessoas Perdem o tempo É Criticando Ó Você coloca Uma coisa Crítica As pessoas Caem Ó Um monte de coisa Um monte de curtido Um monte de comentário Porque tá Gerando confusão Tá gerando briga É verdade Viu Gui Guilherme Eu tenho um filho Que chama Guilherme Também Viu O seu chará Do meu Guilherme Ou melhor O meu Guilherme É chará de você Quantos anos você tem Gui? O meu Guilherme Tem 23 anos E você Meu Seguimure Tem quantos anos? Bora pintar Uhul Vou ficar muito gata Vou ficar gatona O marido vai endoidar Ele gosta Você não tem o jeito dela Foi ele que A minha careca Eu falei pra ele Passa a gilete aí Você quer mesmo? Falei que quero Pra passar Fiquei com a cabeça Do tio Roberto Mas valeu a pena Virei o tio Roberto De saia, né? Eu raspei O meu cabelo, gente Acho que você lembra, né? Que eu raspei Bem raspado mesmo Assim, na pele Assim, ó Que eu fiz o vídeo Sou quase uma vera-verão Vocês lembram? E eu fiquei A cara Do meu tio Meu tio é careca A careca dele Chega e brilha Virei ele Virei o tio Roberto Vou pintar Vou pintar Né, gente? Porque Tem que fazer tudo hoje Porque amanhã é dia de comprar As coisas das marmitas Porque sexta-feira Tem marmita Pros nossos irmãos Com muito amor No coração As pessoas falam assim Elaine Para de ficar Marcando os famosos Que eles não vão ver Que eles não ligam Ah Uma hora Um ver, né, gente? Pensa só O famoso tem visibilidade Se eles me notarem E gostarem Da minha página Do meu projeto Pensa aí O tanto que vai crescer a página Né? Não pode perder a esperança, não Eu vou colocar aqui uma luva Porque Da última vez Minha palma da minha mão Meu Deus do céu Só Deus na minha vida, viu? Eu tava falando Com as pessoas Sobre a gente ter defeitos Né? Eu tava falando o quê? Atira a primeira pedra Aquela pessoa que não tem pecado nenhum Ninguém é santo na terra, hein? Ninguém é santo Todos nós temos Os nossos defeitos Todos nós Todos nós temos As nossas falhas As nossas transgressões Então não cabe a gente Julgar a falha Do nosso próximo Só quem tem poder de julgamento É o Deus Só quem vai separar Quem é ruim Quem é bom É Deus Porque ele vê de dentro Pra fora Né, maga? Pois é, mulher Deu uma repercussão Muito ruim Uma discussão Tinha gente Chamando Outras pessoas No direct Pra brigar Pra humilhar E eu não gosto disso, não Minha página É pra levar A paz O amor ao próximo A ajuda ao próximo Né? Não pra Não pra causar Confusão Vocês não vão acreditar Que eu já melei Minha mão Coloquei a mão Na luva Essa e Esqueci dessa Olha aí Vou ficar Com a mão preta Não Mas nessa aí Pega essa cor O meu cabelo Não tava rosa Não tava rosa Não tá preto, mãe Vai ficar pretinho Gente, essa peruca Gente, essa peruca aqui Tem muito cabelo Tchê Vou falar que nem os gaúchos Agora Tem cabelo demais Essa peruca Ela é um cabelo Meio Meio Crespão Assim E é bastante E é cabelo Olha aqui Tanto de cabelo, gente Pra pintar Amanhã de manhã Vou cantar a música aqui Do Roberto Castro Que eu vou acabar amanhã de manhã Eu acho Eu comprei dois Negócios de tinta Mas eu peguei um pouquinho Só pra pintar o meu Porque eu não tenho cabelo Então pra mim foi bem pouquinho Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Ainda bem que essa tinta não fede Não tem aquele cheiro de É cheirosinha, bichinha Não, não tem mais tinta fedorenta mais, não? Glória a Deus, aleluia Principalmente É que eu não tenho creme Edson, a gente tá falando De Maceió Alagoas Um abraço, Edson Gente do céu Esse cabelo aqui, ó Tá rendendo Tá rendendo, viu? O meu cabelo, gente Duas pinceladas Tava pintado Porque para Deus Nada é impossível Isso mesmo Que você não pegue Sua essência, Eleni Obrigada, maga Boa tarde, Evanira Gente Eu sou o que eu sou, tá? Em todo lugar Eu sou assim, viu, gente? Doida Falo mesmo O que tem que ser falado Eu sou assim Quando eu congregava Eu era uma pessoa muito polêmica Dentro da Dos templos Dentro das igrejas Por quê? Porque Gente Eu sou de orar assim, ó Deus Envia os mendigos Envia os traficantes Envia a prostituta Para esse lugar Para ser liberta Eu oro assim, gente Obrigado, Edson É dessa maneira que eu oro Deus, envia Os mendigos Que estão lá, ó Presos em Em vícios Envia os traficantes Que estão Biciando filhos Dos outros Que estão lá Presos num tráfico Envia, Senhor Para o seu templo As prostitutas Que estão te prostituindo Para ganhar dinheiro E as pessoas Não gostavam Das maneiras que eu orava Porque as pessoas Agora, infelizmente Tem o costume de orar assim Deus Envia para a sua igreja Os capacitados Envia para a sua igreja Os empresários E eu orava Ao contrário E a pessoa ficava brava Comigo Pois é, gente Eu Pois é, né Pois é, né Seguimores Infelizmente Pintei metade Metade da peruca Metade de um terço E o cabelo Não acaba não, gente Aqui tem cabelo Para doar e vender Olha isso E a tinta Não acaba não, tinta Pelo amor de Deus Seguimores Seguimores, ó Vamos fazer o bem Sem olhar quem Vamos fazer a diferença Mas acima de tudo Vamos ser verdadeiros Né Porque Deus Ele conhece cada um de nós Como eu falei no vídeo Me ensina a fazer seu frango frito Amar gato Te ensino sim Amar Mas nós não engana Deus Ninguém engana Deus Deus conhece cada um de nós Lembrando aquele hino Deus conhece suas estruturas Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare que ele está vendo Deus vê tudo Deus vê tudo Deus, ele vê tudo, gente Ele conhece cada um de nós Sabe do nosso caráter Sabe de tudo Que a gente faz No oculto do profundo Então Vamos ser transparentes Né Transparência Verdade Uma coisa que Eu sempre falo Para minha mãe Para o meu marido Nós sempre conversamos sobre isso O ser humano Tem muita inveja Da outra pessoa O ser humano tem inveja Se você compra um carro O ser humano tem inveja Amo seus vídeos Sei conteúdo É ótimo Obrigada Juma É Ó Você compra um carro Você trabalha Para caramba Vai lá Com todo o sacrifício Junta os dinheirinhos Ali para comprar um carro E compra o carro As pessoas Que vai te invejar Porque você comprou o carro Não sabem o tanto Que você trabalhou Não sabem O tanto Que você juntou O tanto Que você se sacrificou Elane Você já entregou Uma mamita Para alguém Que falou mal Ou fez algo De ruim Para você Qual foi a reação Da pessoa Vou falar daqui a pouco Espera aí Tá bom Deixa eu só Responder isso aqui A pessoa Que inveja você Ela não sabe O tamanho do sacrifício Que você fez Para comprar o seu carro Mas ela inveja Ela não tem coragem De fazer o mesmo sacrifício Que você fez Não tem coragem De arregaçar as mangas E trabalhar E conquistar E mesmo assim Inveja a gente Para você foi fácil Por isso Que a gente Tudo que vocês vão fazer Seguimores Presta atenção No que eu vou falar Para vocês Do fundo do meu coração Fechem a boca Vou fazer uma faculdade Fechem a boca Vou comprar o carro Fechem a boca Porque a sua felicidade Ela incomoda As pessoas Ao seu redor E eu vou te falar Uma coisa agora Do fundo do meu coração Também viu As pessoas falam Ai a macumba Fez macumba Com galinha Gente A pior macumba Que existe É os olhos gordos E a inveja É gente A pior macumba Da paz da terra É os olhos gordos E a inveja Obrigada pelo selo Vitória Obrigada Obrigada meu amor Obrigada Gratidão Viu Vi A pior inveja Dos seres humanos A pior macumba Que o ser humano Manda para a vida Da outra pessoa É a inveja Deus te ilumina Eleni Te acompanho sempre Seu coração é puro Obrigada Vi Evanira Um beijo Então gente As pessoas Quando tem planos Não conte para ninguém Não Ai mas é minha família Nem para a família Porque infelizmente As famílias Gente ó Me perdoe que eu vou falar Eu sou muito transparente Eu falo mesmo Infelizmente A família É o que menos Vibra com a sua conquista Infelizmente Pessoa que nem te conhece direito Tá ali ó Parabéns pela sua conquista Nossa que legal E a família É a primeira a invejar Infelizmente Gente Quer ver como eu vou provar Para vocês Que a família É a primeira a invejar Jesus Cristo Ele não tinha pecado Ele não tinha Erros Os irmãos de Jesus Cristo Invejaram E julgaram ele É gente Um homem puro Que estava vivendo nessa terra Um homem sem pecado Um homem sem erros Porque nós temos pecado e erros Todos nós Mas Jesus Cristo não E ele foi invejado Pelos seus irmãos Quer mais? José do Egito É Os irmãos deles tinham tanta inveja Do jeito dele ser diferente Que jogou ele Dentro de um buraco E vendeu Como escravo É gente Por causa de inveja Mas eu tenho uma coisa Para falar para vocês O povo pode ter inveja de você O povo pode tramar Contra a sua vida Pelas costas Ó Deus está lá em cima Só olhando Só observando Porque ele conhece você De dentro para fora E você não faz mal Para ninguém Então Coloque na mão de Deus Porque a justiça é Certa É gente A justiça de Deus É certa Ela não tarda E ela não falha Ela vem na hora Certinha Certinha Viu? Oi Van Loury Van Loury Van Van Loury Então gente Pense nisso Deixa eu responder ali A pergunta do nosso amigo Ó Eu já fui dar marmita Para moradores Em situação de rua Viu? Deixa eu falar para vocês Porque gente ruim E gente boa Tem em todo lugar Na rua tem gente Que não presta Mas no Morumbi Dentro de uma mansão Também tem gente Que não presta O caráter Não é a situação Financeira que você vive Não é a sua situação A sua situação financeira O caráter é de dentro Tem gente no Morumbi Que não presta Tem gente Engravatada De derna e gravata Que não presta Tem mindingo Que não presta Da mesma maneira Que tem mindingo Que tem uma história ali Gente Por trás Tem um sofrimento Muito grande Uma depressão Do mesmo jeito Que no Morumbi Também tem gente boa Tem gente que trabalhou Conquistou Para ter tudo aquilo Então As pessoas ruins E pessoas boas Não é o lugar que faz É o caráter E o caráter Vem de dentro Eu fui levar marmita E nesse dia Eu levei Macarrão com salsicha É gente Levei aquele macarrão Com salsicha Bem temperadinho Veio lá o mindinguim Oi Oi Eu falei Meu filho Quer comida Meu filho Porque ele me Ah um gudo Me chama de mãe Quer comida Ele É o que hoje O rango Eu já olhei Assim Eu falei É o que de rango Hoje Eu falei Macarrão com salsicha E purê de batata Fim Ah Não quero não Só traz isso aí Só E olha que eu nem levo Só macarrão com salsicha Vocês veem aí Que o meu cardápio Eles são variados Assistam o desenho Um príncipe do Egito É lindo Magal é lindo Esse desenho E aí O morador Em situação de rua Falou Eu não quero não Senhora Eu quero é Carne de panela Eu quero é Costela Aí Espírito Santo de Deus Me tocou né Me usou Eu dei comida Pra todo mundo Que tava lá E ele bateu no pé Não tem carne de panela não Moradora Em situação de rua Dormindo em cima De um colchãozinho Podre E eu dando comida Pros outros E os outros Oh mãe Obrigado Ai mãe Obrigado Eu tava com fome mesmo Sabe Assim os outros Agradecendo Abrindo a marmita Comendo com aquele gosto E esse Inimigo puro Me afrontando Eu quero é Picanha Quando ele falou isso Sangue de Jesus Subiu Eu dei comida Pra todo mundo lá Gente Fui até eles E falei Vamos conversar aqui Meu irmão Eu não expus ele E também não humilhei ele Na frente dos outros Porque eu não tenho Direito de fazer isso Quem envergonha É o inimigo É o satanás Eu falei É o seguinte Eu trago aqui O que eu tenho condições De trazer pra vocês Não é minha obrigação Trazer comida pra vocês Eu faço por amor Tá meu filho E outra coisa Meu irmão Você quer picanha Você quer carne de panela Você quer costela Levanta esse bumbumzinho Desse colchão podre Que você tá sentado aí E vai trabalhar Meu irmão Por Deus que tá nesse céu Eu falei assim pra ele Ele não estava bêbado E nem estava drogado Viu Porque eu já dava comida Pra ele há anos Eu falei Levanta aí o seu bumbumzinho Desse colchão podrinho E vai trabalhar Vai fazer uma família Vai pagar suas contas Porque eu não tenho Obrigação nenhuma De trazer comida pra você E você ainda escolher cardápio Fui embora Os outros moradores Da instituição de rua Me agradeceu Tudo bonitinho Porque eles são muito gratos Viu É um ou outro Que são essa Que é usado assim Pelo mal Me agradeceu Tudo E eu fui embora Esse rapaz Ficou uma três Quatro vezes Sem catar marmita Porque eu acho Que ele tava envergonhado Eu ia lá Ele abaixava a cabeça E saia E eu mesmo assim Eu falava Não quer marmita hoje não Fio Porque eu não guardo Mago e rancor de ninguém Gente Eu sou uma pessoa Que eu falo assim Se a pessoa desfez de mim Ou fez algo pra mim Eu falo ali na hora Eu estouro na hora Porque vocês escutaram Minha voz Eu falo alto Eu falo alto Pra Dedéu E eu falo na hora Epa Epa E é na hora É na cara da pessoa Gente Eu sou assim Eu prefiro uma mentira Eu prefiro Uma verdade Que faz eu chorar Do que uma mentira Que faz eu rir Eu prefiro E eu fui embora E esse morador Toda vez que eu ia Dar marmita lá Tá quase bom Toda vez que eu ia Dar marmita lá Ele ficava envergonhado Ele abaixava a cabeça Oi sou macumbeira E acho tão lindo Seu ato Que os orixás lê Olhe por você Sempre Axé Obrigada Izinha Obrigada viu Gratidão de coração E o que que aconteceu Eu ia lá E ele tava com vergonha Gente De mim né Eu falei aquilo pra ele Mas falei pra ele Nenhum Nenhum outro Morador de rua Escutou Só foi pra ele mesmo E Chegou um dia Que eu cheguei lá Ele esperou Dar comida Pra todo mundo E eu cheguei lá E ele falou assim Eu posso falar com a senhora Eu já olhei assim né Falei Lá vem uma frontosa Falei Epa Falei pode sim meu amor Pera aí que eu vou dar comida aqui Pros seus irmãos E já vou conversar com você Dois minutinhos Falei Você quer marmita Hoje é Era Sabe o que que eu fiz nesse dia Baião de dois Tá até o vídeo aí Baião de dois Eu falei Hoje é baião de dois Você quer Ele falou Ah eu quero sim Eu posso pegar Eu falei Claro Dei a marmita Pra todos os irmãos E fui conversar com ele Ele olhou Pros meus olhos Lagrimejados Os olhos dele Gente Querendo chorar Ele falou Me perdoa Me perdoa Pelo que eu fiz Aquele dia Eu olhei pra ele Falei Filho Você já tá perdoado Você não tem nem o porquê Pedir perdão Come a sua marmitinha Agradece a Deus Por ter tá recebendo Essa marmitinha E fique com Deus Foi desse jeito gente Foi o único Que me afrontou Dessa maneira Foi esse aí Mas a gente Deus ele Ai gente Tá um tinto aqui no chão Socorro Aproveitar tudo Deus Ele sabe Ele conhece o nosso coração Deus ele conhece O nosso caráter E ele usa a gente Da maneira que ele quer Se eu tivesse Abaixado a cabeça Com medo Ou De alguma forma Diferente Ele podia né Querer sentar né Em cima da gente Mas eu Como eu tive a resposta Na ponta da língua Ele ficou envergonhado Viu que estava errado E veio pedir Perdão Oi Kali Kaliani Um beijo K E foi assim gente Isso Que aconteceu Não é fácil Não é fácil Mas foi a única vez Que um morador de rua Me afrontou Foi essa vez aí só Porque eles me conhecem Gente Ó Hoje mesmo Eu fui lá na comunidade Na casa do meu filho Que ele mora numa comunidade Eu vou postar depois Daí um story Por que? O meu filho Foi fazer um bico E a esposa dele Foi pra casa da A esposa dele Foi pra casa da mãe dela Quando ele chegou em casa Tinham Pego o gás Dele Abriram a porta né Como é Estouraram o cadeado E Pegou o gás Inclusive ele até chegou aí Tá vendo? E pegou o gás dele gente Roubaram né O gás dele Aí eu fui lá Na comunidade E Aproveitei né É a Vanessa Ô Vanessa meu amor Me perdoa Que eu fiquei aqui Vão vando Doidona aqui Força Ah Vanessa de Osasco Obrigado Van E sabe E sabe quem foi Que Na casa de quem que eu fui? Do Timba gente Vocês lembram do Timba? Quem aí lembra do Timba? Coloca aí quem lembra da história do Timba Um morador em situação de rua Que eu ajudei muito Ele levou uma facada Eu fui visitar Vocês lembram? Ele levou depois Levou uma facada E depois ele levou uma Uma ferrada na cabeça E foi internado de novo Eu fui lá na casa dele Porque tá uma benção gente O Timba não bebe mais O Timba não usa mais droga O Timba Tá outra pessoa Eu orei muito por ir pelo Timba Ia lá e orava Porque ele tava em depressão na rua Ele tem uma família Que mora eu acho que é em Alagoas Ou É no norte E Eu mandei recado pra família dele A família dele entrou em contato comigo E o Timba hoje em dia Tá uma benção de Deus Às vezes a gente ora pela pessoa E a gente acha que não Tá Ô Maga Vai na minha Na página Que tem aí Vídeo dele Tem ele aí Ele antes ou depois que eu fiz Tem aí Você procura aí o vídeo Que você vai conhecer a história do Timba E E ele gente Ele é grato Viu Ele é muito grato Pelo tudo que eu fiz na vida dele E é assim gente A gente ajuda Olha como tá ficando Quase boa Eita Meu Deus Vou ter que dar uma molhadinha gente Pra espalhar a tinta Por quê? Acabou a tinta Não pode molhar Pode sim Eu vou molhar Eu tô pintando ela seca Não se pinta assim não Seca não Por isso que a tinta foi tudo embora Eu vou dar uma molhadinha Pra espalhar assim Eu vou fazer assim ó Vai pegar em tudo Espero Em nome de Jesus Aí gente É É dessa maneira que a gente tem que ser A gente tem que fazer mesmo O bem Sem olhar quem E temos que ser a diferença Vai lá Maga Pra você entender a história do Timba Tá bom? E temos que ser a diferença Nessa terra Porque É que nem o Os antigos falam né De gente ruim O inferno já tá cheio Temos que ser a diferença Ô amor Tô na live amore Ô meu Deus do céu Meu neto gente Ligando aqui o Celular dele aqui Eu tô olhando pra ele Falei Tô na live Aí Gente Tá bem pretinho aí O meu cabelo Vocês tão vendo ainda A vertige de rosa Olha aí Tem alguma coisa rosa ainda aí gente? Ou tá tudo pretinho? Tem que ficar tudo pretinho né Porque senão a peruca Imagina só eu colocar a peruca Em cima do cabelo Cor de rosa Não vai ficar muito bom Ó O meu canicalão que eu usava É assim Vem aqui Mica Que eu vou mostrar como que é Isso aqui é a minha nora Tá gente? É assim que eu gosto de usar E eu faço esses coques Assim também Doidão E assim que eu quero Eu tô com saudade Agora tem que deixar O cabelo crescer um pouquinho Porque como que vai trançar Aqui o canicalão Se não tem cabelo? Foi na casa dela gente E do meu filho Pablo Aqui ó Tá aqui ó E na casa do meu filho Pablo Que entraram e roubaram O bujão de gás deles Ele já não tem né As coisas direito Porque vocês que ajudaram ele A arrumar lá o barraco Vocês lembram? E entraram E entraram E pegaram Tá bem pretinho Ai Portela Obrigado E pegaram o bujão de gás Dele gente Com a graça de Deus Eu tinha dois bujões E eu dei um pra ele Mas Temos que colocar agora lá Um cadeado Colocar portão Porque senão toda vez Que ele ir trabalhar E a minha E a minha nora sair Aí Vai entrar a gente lá E vai pegar o que eles não tem né Que eles estão começando agora gente Eles saíram do aluguel Compraram esse barraquinho Pra pagar a prestação lá E não tá fácil não viu Mas Deus vai ajudar né gente Deus ajuda Quem tem o coração bom Deus ajuda todo mundo Olha aí gente Olha aí a peruca Eu deixei esse pedaço aqui da cor Vai ficar bonito né Pra não ficar todo preto Ficar tipo mesclado assim embaixo Quando eu Mexer assim ó Aí vai aparecer o mesclado Quando eu mexer as madeixas Aí gente É uma coisa assim Bem difícil Continuar a fazer bem ao próximo Por quê? Porque você tem que fazer por amor Tudo que a gente faz Por obrigação Não é duradouro Quando é por obrigação Não tem amor em meu ouvido E tudo que a gente faz por amor É pra vida toda Fazendo Então É Há sete anos que eu faço Esse ato de amor ao próximo Graças a Deus Só sofri esse ataque lá né Do morador em situação de rua Só uma vez que eu fui atacada Por eles E Não tenho plano De parar Enquanto vida eu tiver Saúde eu tiver Eu vou fazer Eu não tenho condições Eu peço pra vocês ajuda Mas logo logo Eu vou ter condições Viu Deus vai prover Tô com o canal do Youtube lá Peço pra vocês irem lá gente Pra me ajudar Se o canal viralizar Eu vou virar uma Youtuber Youtuber Ganha dinheiro no canal Tiro tudo do canal E faço Tiro tudo do canal Pra fazer o bem Aos nossos irmãos Com muito amor No coração Tô orando Pro canal viralizar gente Tem tanto canal aí Viralizado né Que as pessoas não ajudam ninguém E viralizou Por que o meu não vai viralizar Um dia vai Um dia a chave vai virar Porque Pra mim também é humilhante gente Eu vou falar pra vocês agora Do fundo do coração As pessoas vão falar pra mim assim Elayne não fala humilhante É humilhante Vim aqui pedir ajuda Muitas pessoas Desconfiam do meu caráter Muitas pessoas me julgam Porque eu tô pedindo Sabe E não é legal gente Eu também tenho Minhas fraquezas Você acha que eu vou ficar É Aceitando um monte de hater Falando mal de mim lá No meu direct Me xingando Me esculhambando Igual eu já postei aí pra vocês E eu sou durona Eu sou forte Eu não sou forte em nada Eu sinto também Eu choro viu Eu choro Quando eu tô tristona Choro que nem nenê pequeno Que nem nenê Porque dói gente Poxa vida As coisas assim Dói Faz vídeo mais cumprido No youtube Então Ô casinha Os vídeos cumpridos Não estão pegando Visualizações Por quê? Porque agora Tem os shorts lá Então O que que eu tô fazendo Tô jogando vídeo Nos shorts Pra ganhar bastante Seguidores Né? Escrito E depois eu começo A colocar os vídeos mais longos Ontem eu coloquei Dois vídeos longos E seis vídeos curtos Porque eu chamando a atenção Do povo E o povo se inscrevendo Quando eu mandar um vídeo longo As pessoas vão ver Porque lá agora No youtube O que tá bombando lá gente É os shorts Vídeo curto 60 segundos E aí É dessa maneira mesmo Né gente? É dessa maneira Assim Meu Deus do céu Alguém sabe me falar O que que tira a tinta? Porque eu tô com luva E eu manchei minha mão Foi é toda Vocês chamam minha atenção Vocês prendem minha atenção A vocês Então é isso Tá bom seguidores? Um beijo pra vocês Daqui a pouco eu vou Tirar essa tinta E vou mostrar pra vocês Como ficou Minhas madeixas Eu venho aqui Eu posto um vídeo Pra vocês verem Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho Pelo apoio Muito obrigada Pela atenção de vocês Muito obrigada Por tudo Viu? Gratidão De coração Mais tarde Lá por umas 8 horas Eu abro uma outra live Pra gente conversar Vamos conversar com bastante Podem fazer bastante pergunta Veja Açúcar e saia tinta Ah Veja aí açúcar Hum Aprendi Eu não tenho um beija não Mas eu tenho um pouquinho de Alguma coisa ali Eu vou passar Veja aí açúcar e saia tinta Hein? Vou fazer agora Tá bom seguidores? E você pode fazer as perguntas Que vocês quiserem Minha vida é um livro aberto Vocês podem falar O que vocês quiserem Que eu vou responder Até os haters Eu respondo Eu respondo Todo mundo que me chama No meu direct Tem um que me xinga Tudo quanto é nome Gente Macaca Escrava Nojenta Que a minha comida não presta Tem gente que me xinga lá Horrores É porque eu só postei poucas coisas Mas eu Respondo também E bloqueio depois Que eu não sou boba E vamos que vamos Né gente Fazer o bem sem olhar quem Um beijo Fica com Deus Tá gente Eu vou ó Preparar essa peruca Porque ainda tem lugar aqui Que não pegou Vou dar uma moiadinha ali Que acabou a tinta E daqui a pouco eu volto Após o CNPJ Seu pico continua o mesmo Sim Marisa Ó O pico solidário É o Pix Do PicPay E tem o Pix também CNPJ A pessoa escolhe Qual lugar que ela quer Se ela quer o O Pix solidário Ou ela quer O CNPJ O CNPJ Gente É pra vocês clicarem lá Você é um anjo Que Deus deixou Pra fazer o bem Obrigado Martins Alisson Martins Obrigado O CNPJ Clica lá gente Tem tudo sobre o projeto lá Tá escrito bonitinho lá Né Tem também Que eu posso fazer Marketing Quem sabe Uma marca não me patrocina Aí pra mim Ou o Tirulipa Me ver Engraçada E quer eu lá Fazendo alguma coisa lá Com ele Um vídeo Ou o Whindersson Nunes Porque eu amo humor gente Opa pra baixo aí por favor Eu amo humor Amo humor Então quem sabe Um desses não me vê Né E não me E não me paga Uma divulgação Não me paga alguma coisa Que vai tudo pra marmitas Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau